Olá pessoal, para quem não me conhece, sou o Fabiano da MyFrost, hoje vou fazer uma apresentação da nossa máquina Top 300. A Top 300 é o nosso modelo que é Deus do início, ela já passou por algumas modificações, como eu já falei em vídeos anteriores, mas vou repetir aqui para quem não viu os vídeos anteriores. A Top 300 é uma máquina de um controlador só, dois cilindros, após a feira ela passou por uma modificação, onde os dois cilindros são compostos por dois motores, não apenas um motor que liga e toca os dois cilindros, não, é um motor para cada cilindro, isso dando uma segurança maior para o equipamento. Se der um problema um dia no motor, tu tem um outro lado para seguir trabalhando. A mesma coisa a gente fez nessa faixa de refrigeração, a gente botou dois compressores, um do lado direito e outro do lado esquerdo, aonde se der problema também a mesma coisa, sempre de um lado tu vai seguir trabalhando, isso a gente fez para dar um pouco mais de segurança, principalmente para aquele empreendedor que está iniciando, tem condições só de comprar uma máquina, então se der problema na máquina ele fechou a soleteria, e nesse modelo aqui, se der problema do lado, por mais uma baunilha para ele seguir recebendo um milkshake, um standenzinho, uma casca, ele vai, uma casquinha de baunilha, ele vai ter a máquina funcionando. Então essa máquina aqui então é a nossa Top 300, ela vem com injeção de ar, aqui vem todo um manual de uso da máquina, dicas de cuidados, tudo, pronto, máquina 100% inox, a gente costuma também dizer isso, é uma coisa bacana, tá, nossas máquinas é carcaça de inox, não é a carcaça de ferro com uma chapa de inox, não, ela é produzida em inox, então a durabilidade é tremenda, você tem uns máquinas aí com 5 anos de mercado aí, pega a máquina, dá uma pulita, ela fica zero, né, então essa é a diferença aí da MyFrost aí, tá pessoal? Segue o canal lá, ativa o sininho, né, para receber notificações, vocês vão estar toda semana com um vídeo novo, vão começar com os vídeos de dica de produtividade, dica de trabalho, né, mais informações da máquina. Outra coisa bacana, aproveitando esse vídeo aqui, eu vou abrir aqui rapidamente, aqui, para mostrar para vocês a nossa pá, né, os panículos de alumínio, né, lembrando, né, pessoal, já aproveitando aqui, enquanto eu estou abrindo, né, sempre quando fazer o aperto da chave, independente do modelo, tá, sempre apertar em X, né, tirando a chave aqui, o extrator, tá, vou aproveitar esse vídeo aqui, vou mostrar para vocês a nossa paz, a nossa pá, então, esse é o modelo da nossa pá hoje, tá, a MyFrost hoje, a pá, ela é de inox, com as aletas, né, em poliacetal, dando uma maior cremosidade no produto, né, pelo seu sistema de vazar aqui, no bater, ela dá uma cremosidade maior no produto, tá, cilindro grande, né, naquele cilindrinho pequenininho, né, entra quase o meu braço inteiro para dentro, para dentro do cilindro, tá, então, braço fino, né, que tem o bracinho um pouquinho mais grosso, já fiz o cilindro de acordo com o meu braço para poder demonstrar para vocês, não, brincadeira, pessoal, segue aí, então, a dica, MyFrost Top 300, tá, uma máquina ótima para quem está iniciando aí, com a máquina, com um impacto de produção bacana, aprovadíssima, hoje, a Big Shake Cup, a Big Shake Mix e outras franquias têm usado muito essa máquina pela segurança que ela traz, né, então, o pessoal trabalha bastante com o Big Shake e máquina atendimento, tá, fica a dica, conto com vocês, aí para...